Agora há uma hora e 26 minutos, com o objetivo de promover a saúde, um projeto antigo realizado em Sorocaba foi expandido recentemente. Entre as atividades oferecidas, de forma gratuita para a população, estão aulas de ginástica e de dança. Confere aí. Uma forma de manter todo mundo se movimentando e repleto de disposição. Vale até arriscar alguns passinhos de forró ou hits dos anos 1960. Por aqui, só não pode ficar parado. E os benefícios para a saúde, a dona Aparecida já sente no dia a dia. Você ganha vida, longevidade, né? Você não fica no seu sofazinho lá fazendo crochê, tricô. Onde tem atividade, eu estou atrás. Estou em paineiras, estou aqui no CRAS. A gente está sempre procurando se movimentar. Melhora a mental, a física, né? E até assim, com relacionamento, com familiar, a gente acrescenta muita coisa aprendendo com os grupos. Dança, movimento e muito gingado. Esse pessoal aí faz parte do projeto Caminha, desenvolvido pela prefeitura para aumentar a saúde e o bem-estar. Para Solange, participar do projeto é também uma forma de se distrair e conhecer mais pessoas. Você faz amizade, ambiente assim gostoso, onde a gente faz muito exercício. Tem uma aula de zumba, pilates, meditação também. E a aulinha também de artesanato. Só o fato de você levantar, né? E fazer exercício que é muito bom. Só tenho assim, agradecer todas as minhas amigas também. O projeto tem mais de 20 anos e foi retomado agora em 2024. Ele é oferecido de graça nas unidades do CRAS, em UBSs e também no Clube do Idoso. Forró, aula de anos 60, aula de ritmo e coordenação motora para todos os munícipes da cidade. Aberto ao público, não tem faixa etária porque ele contempla 30 a 40 minutos de atividade física. O projeto também tem como pilar aumentar a qualidade de vida e a saúde mental. Além da parte toda física, fisiológica, mental, que é o que a gente mais está trabalhando, saúde mental. Essa parte de estar fazendo uma atividade física com som, com música, esquecer de que eu falo para elas, ah, finge que não tem conta para pagar. E é isso mesmo, entendeu? Aí esquece daquele tempinho e cuida só de você mesmo. A gente sai extravasando a alegria, entendeu? É muito amor. Esse é um jeito de viver na prática aquela famosa frase, Men sana in corpore sano, que quer dizer, mente san, corpo san. Menino, que quer dizer, mente san. Só de você mesmo, conheço ele também. Eu vou sonhar contigo.